Pessoal, as pessoas costumam falar que a galinha, a galinha da Angola, os bichos, as aves, quando eu estou fazendo isso é porque eles estão tomando banho, na verdade eu não sei se é tomando banho ou se é se sujando ainda mais, na verdade é um banho de terra, deve ter alguma coisa, algum benefício, com certeza que não é à toa que eles tomam banho na terra assim, ou ajuda a deixar as penas mais bonitas, alguma coisa, alguma coisa tem, porque a gente olha assim, mas... Eu creio que as aves não tomam banho na terra assim, à toa não, nem a troco de nada não. O que é que eu penso? É tudo que Deus faz é perfeito. Se elas fazem isso, e como vocês podem ver, as galinhas também fazem, galinha da Angola, até mesmo passarinho do mato, perdiz, esses bichinhos, eles costumam tomar banho na terra sim. Então é por causa de alguma coisa, tem alguma função, eu creio que não seja à toa. Pessoal, é os primeiros ovos das galinhas da Angola daqui que eu coloquei para chocar, começaram a nascer, nasceram alguns, mas eu não vou colocar ovos dessas daqui para chocar não pessoal, porque eu comprei ovos de fora, das Angolas de outras cores, e comprei alguns filhotes também, então eu vou deixar só eles, eu não vou estar chocando ovos das Angolas aqui de casa. Vou colocar alguns para chocar, e... Eu vou deixar chocando só os ovos de fora que eu comprei, e os delas que eu coloquei para chocar já está bom, né? Elas deram uma pausa também na postura, não sei porquê, não são todos também que estão botando. E o que também tinha muitos machos, tinha mais machos do que fêmea, então não compensa, porque o macho ele, se a gente deixar muitos machos, eles começam a andar muito, e... Levando as fêmeas para lugares mais longe, né? Porque quem alinha as galinhas da Angola fêmea, pessoal, são os cocados, são os Angolas machos que carregam elas. Eles que procuram ninho, eles que querem achar um lugar melhor para elas estarem botando e chocando. E eles querem procurar um lugar mais longe possível de seres humanos. Então é por isso que as Angolas fazem ninho, lugares são ermos, lugares distantes de casa, lugares cheios de matos, e fica difícil para a gente encontrar. Então, vamos lá.